Ele me contou Da conversa de hoje trancada naquele banheiro Era em frente ao espelho Que chorando você me disse Não passa de hoje É a última vez que vou caminhando até a igreja É a última vez que dou a paz ao meu irmão Cheguei ao meu limite de hoje em diante Não quero mais nem me dê oportunidade Porque se eu adorar vai começar tudo de novo Se eu adorar eu vou sentir aquele fogo Que queima a minha alma Que faz sorrir, me faz chorar E desse jeito eu não consigo te deixar Se eu adorar eu sei que o céu vai se abrir Se eu adorar os muros de bronze hoje vão cair E a única solução de eu resolver essa história É deixar tu trabalhar É a última vez que vou caminhando até a igreja É a última vez que dou a paz ao meu irmão Cheguei ao meu limite de hoje em diante Não quero mais nem me dê oportunidade Porque se eu adorar vai começar tudo de novo Se eu adorar eu vou sentir aquele fogo Que queima a minha alma Me faz sorrir, me faz chorar E desse jeito eu não consigo te deixar Porque se eu adorar eu sei que o céu vai se abrir Se eu adorar os muros de bronze hoje vão cair E a única solução de eu resolver essa história É deixar tu trabalhar Sinta ele aí Renovando a você, renovando a mim Sinta ele aí Renovando a você, renovando a mim E a única solução de eu resolver essa história É deixar tu trabalhar Porque se eu adorar vai começar tudo de novo Se eu adorar eu vou sentir aquele fogo Que queima a minha alma Me faz sorrir, me faz chorar E desse jeito eu não consigo te deixar Se eu adorar eu sei que o céu vai se abrir Se eu adorar eu sei que o céu vai se abrir Se eu adorar os muros de bronze hoje vão cair E a única solução de eu resolver essa história É deixar tu trabalhar Trabalha Jesus, trabalha Pai Eita glória Eita glória